Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra compartilhar com vocês mais um tema. Inscreva-se aqui no canal, comente aqui o que você achou, deixe sua sugestão e compartilhe o vídeo. Isso é pra chegar a mais pessoas, pra crescer o nosso grupo aqui, pra sempre estar discutindo novidades no tratamento e compartilhando o dia a dia dos pacientes que tem doença falciforme, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto pedido pra mim, por uma mãe, sobre o baço, né? É uma complicação que os pacientes falciformes têm, então eu vim falar um pouco mais pra vocês. É uma questão só de orientação, né? Básica, relembrando que eu não sou médica, tem pessoas que às vezes vêm me criticar por eu não ser médica, mas eu sou paciente, eu me informo, eu leio e eu venho compartilhar aqui com vocês, tá bom? Bom, eu, sobre o vídeo de hoje, eu pesquisei no Manual de Eventos Agudos do Ministério da Saúde, eu vou deixar o link pra vocês aqui em inbox, é muito importante esse manual, que ele diz, assim, vários eventos agudos, como já diz o nome, o que você deve fazer, quais atitudes você deve tomar, assim como a crise do sequestro esplênico, né, que ocorre no baço, que é uma crise bem emergencial que precisa de ajuda, tá bom? Então, o que é o baço? O baço é um órgão, falando bem por cima, que ele, assim, ele ajuda na imunidade e ele remove, assim, ele filtra o sangue das pessoas e ele remove aquele sangue que tá mais velhinho, assim, ele remove o sangue e globos vermelhos envelhecidos. A função dele, tô falando bem por cima, é da questão da imunidade, ele protege contra infecções graves, contra complicações, ele ajuda na imunidade, ele reforça e ele também faz esse filtro, ele tem um filtro que ele filtra esse sangue, né, do organismo e ele tira aquele sangue que tá mais velhinho, assim, as glóbulos vermelhos mais velhinhos. Então, o que que acontece no falciforme? Se ele já faz isso, esse filtro, ele já ocorre com pessoas normais, normais todos somos, mas pessoas que não têm a falciforme. E, na falciforme, o que que ocorre? Como as células em forma de foice, elas são diferentes das células que são de padrão, o que que ele faz? Ele tira essas células aí, que é o sequestro esplênico, entende? Ele, em vez de deixar o sangue falciforme circulante pra gente, ele entende que essas células são essas envelhecidas que ele precisa filtrar, que ele precisa tirar, que é uma limpeza que ele faz. Ele tá indo fazer a missão correta dele, só que ele acaba fazendo a missão errada conosco, assim, porque ele tira o nosso sangue, que é o que a gente tem. Ele não é o velho, ele é o falciforme, só que ele identifica como se fosse um sangue que ele precisa tirar. Ele identifica como se fosse um sangue velho, um sangue errado ali, ele tira, né? Então, o que que ele faz? Ele sequestra esse sangue e o baço aumenta. E é uma crise muito emergencial, porque ele pode tirar muito, muito, muito sangue dessa... Quando ele tira, então fica com pouco sangue no sistema, né, circulatório pra oxigênio e pra tudo mais. Então, é uma crise muito urgente, porque o baço aumenta e o sangue, né, a HB, a hemoglobina, diminui muito. Então, precisa de uma intervenção, assim, de uma transfusão sanguínea, precisa de atendimento médico emergencial, assim. Até os 5 anos é o segundo, assim, é o segundo motivo de maior morte em pacientes falciformes. Então, assim, precisa cuidar muito. A partir dos 6 anos, o risco diminui bastante dessas crises, né, desses episódios. Então, o mais grave é ali até os 6 anos, assim, pra ocorrer esse sequestro, pra levar à morte. Então, é algo muito sério. O vídeo é mais de alerta, pra você procurar, assim, né, o médico vai poder te orientar, o médico do seu filho. Como você deve apalpar o baço, o abdômen, pra ver a segurança ali. Se o baço tá aumentando demais, se tá seguro ficar em casa, se precisa ir pro médico ou não. Então, ele vai fazer essa orientação, se ele não fez, peça pra ele te orientar. E o que fazer, no caso do baço, se estiver aumentando, assim, procurar uma emergência, o médico pode te explicar. E eu também vou deixar aqui abaixo o link do Manual de Eventos Agudos do Ministério da Saúde, que lá explica tudo, o que fazer e o que não fazer. Então, mas basicamente a crise é bem grave, assim. O baço, ele é um órgão que pode ser retirado e você vai ter uma vida normal, assim. O que o baço faz é isso que eu comentei, esse filtro do sangue, ele ajuda na imunidade, que ele controla a qualidade do sangue circulante e ele produz anticorpos. É isso que ele ajuda na imunidade. Então, quando você retira o baço, você tem mais risco de infecções mais graves, né, então você tá mais suscetível ali. Por isso, os pacientes precisam de vacinação, né, uma vacinação mais específica, assim, contra pneumonia, contra meningite. Então, isso lá no manual tá explicando que precisa de um cuidado maior com os pacientes depois que retira o baço. E na anemia falciforme, na doença falciforme, existem duas manifestações, né. Geralmente, ou o baço você precisa retirar, ou no caso ele vai, assim, como se atrofiando, né. Ele vai perdendo a sua função, ficando ali. No meu caso é assim, eu não preciso retirar o baço, mas ele vai ficando ali, tanto é que quando você vai fazer ultrassom, ele nem, a pessoa que tá fazendo ultrassom nem consegue identificar ali o baço direito, assim. Você tem que, ela pede pra você ficar em várias posições, mas não consegue visualizar o baço, assim. Acho que é bem difícil eles visualizarem porque o baço vai ficando ali, mas ele não, eu acredito que ele vai perdendo as funções mesmo. Mas o que é mais grave é a crise, né, do sequestro esplênico, que é o aumento súbito do baço, que ele tira bastante sangue do paciente. E com isso a hemoglobina cai bastante. Então basicamente é isso, ele identifica que a célula falciforme precisa ser retirada do corpo, ele retira toda a célula. E como os falciformes praticamente só vai ter célula falciforme, né, as hemácias em forma de foice, ou as hemácias mais deformadinhas, então ele retira tudo, retira boa parte, e o paciente fica sem o aporte, o sangue circulante que ele precisa ali. Então por isso é uma crise emergencial, não se espere em casa, né, procure ajuda. Porque é bem grave, assim, ela pode avançar, infelizmente, para o óbito. Então por isso que tem que ter muito cuidado e a orientação, se você não tem essa orientação, né, já leia o manual que eu vou deixar aqui e tiver qualquer dúvida, me pergunte, que a gente pode achar uma resposta. E sobre, assim, a cirurgia do baço, se retira a esplenectomia, né, esplenectomia, que é a cirurgia que se retira o baço, é após duas crises, né, de sequestro ou após uma crise que foi bem grave. E eles tomam essa atitude, assim, já retiram o baço, para não ficar de repetição, né, e não virar óbito e não acontecer algo, né, pior. Aí já faz essa prevenção, é uma cirurgia que o médico vai fazer com toda a segurança, não precisa ter medo, se for indicado. O importante é cuidar e evitar que ocorra algo pior. Espero que você tenha gostado, compartilhe o vídeo, deixe suas dúvidas aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau!